Olha que legal, não é um time profissional, os jogam demais mesmo assim, né? Só que eles fazem, olha que legal, quando o time faz o Solar Bess, faz o primeiro gol, todo mundo da arquibancada de qualquer canto joga ursinhos, o mascote do time é urso. E aí o que acontece? Eles juntam, a gente tem imagens pra te mostrar, a gente fica olhando, você não acredita que é tanto urso que aparece tudo quanto é canto. Foram mais de quatro, eles estendem uma lona e fica uma altura de mais ou menos um metro, um metro e meio de tanto urso de pelúcia. E o que eles fazem com esses ursos, esses brinquedos de pelúcia? Eles levam pra hospitais infantis. Muito legal, né? Agora no final do ano, sempre fazem isso. Viu só que é incrível quando a gente vai conhecer algo que a gente nem imagina, a gente nem imaginava que era assim, o Fernando falou pra gente, né? Um beijo pro Fernando, pra Juju, foram amigos incríveis que a gente fez nessa temporada de Orlando, junto com a Pamila, e junto com toda a equipe, a nossa equipe que também tava no jogo, a gente se divertiu demais. E um beijo pro Chef Carlota também. E um beijo pro Chef Carlota também.